O que é isso? Sim, a mim tá lembrado Aquele primeiro contato Dia domingo lá na praça Botava giratel Sensualidade Com maneira fascinante Sedução Tempero de amor Ele é fogo Que paixão tá queimando Sedução Tempero de amor Ele é praça Que nunca tá fria Sensualidade na vó Sedução Tempero de amor Ele é fogo Que paixão tá queimando Sedução Tempero de amor Ele é praça Que nunca tá fria Bo corpo é mapa Quem sabe de cor Mas por vezes até Na elinta imagina Perdi Quando tá samba Pa carnaval Pa carnaval Mindel tá parada Tá de virar Boa Revolar de serpente Sedução Tempero de amor Ele é praça Ele é fogo Ele é fogo que paixão tá queimando Ele é fogo que paixão tá queimando Sedução Tempero de amor Ele é praça Ele é praça Ele é praça Que nunca tá fria Tchamba procurou Depois de novela Subia na boa janela Encontro na praça Ai você, sedução Que é tempero de amor Tá com medo da paixão Ele é fogo Ai você, sedução Que tá com medo da paixão Tá com medo da paixão Ele é fogo Ai você, sedução Que é tempero de amor Tá com medo da paixão Ele é fogo Que tá com medo da paixão Sedução Tá com medo da paixão